Retornando a essa tribuna, eu gostaria que as senhoras, que os senhores deputados, a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, essas imagens da data de ontem, num posto policial, é a base do Largo do Japonês, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Por gentileza, solta as imagens. O loto de merda está saindo lá do vaso, não tem condições nem de ficar mais dentro da base. O que os senhores estão acompanhando é o ambiente de trabalho do soldado da polícia militar do estado de São Paulo. O soldado que serve no estado mais rico do país. Por gentileza, você que está nos acompanhando pelas redes, observem literalmente como os nossos policiais militares estão na merda. todas as pessoas possíveis e imaginárias que poderiam nos ajudar. O policial militar pede ajuda. Governador João Doria, por favor, não os deixe presos pelo batente da porta não ser preto, viu? pela porta não está pintado de preto. Porque o que importa para o governador é o batente da porta da cor preta. E ressalto a todos os senhores que acompanham a nossa fala, isso não é uma exceção nos quartéis e nas bases da polícia militar do estado de São Paulo. Não é as únicas bases onde não transborda, assim, onde não tem nem banheiro para o policial fazer as suas necessidades. Como nós temos lá na Praça do Forró, em São Miguel Paulista, uma base onde os policiais fazem um belíssimo trabalho, os policiais do 29º Batalhão, tal como os policiais da base da Vila Nova Cachoeirinha fazem um trabalho extraordinário. É só conversar com a população ao redor, que dependem da presença desses guerreiros, desses patrulheiros, para que possam abrir o comércio, para que possam ter uma rotina de vendas ao longo do dia, ao longo da madrugada. Mas esses policiais que levam a segurança ao povo de São Paulo, que estão nessas bases tomando tiro do crime organizado. Só esse ano aqui, 112 policiais militares mortos, pelos mais diversos motivos, 112 policiais mortos, dando a sua vida para defender o povo de São Paulo. E olha a maneira como são tratados. Ao menos dignidade em suas instalações, os nossos soldados dispõem. E isso são em muitos quartéis, governador. Vá aos quartéis conhecer. Vá ver o alojamento de um soldado, como que é. Vá conhecer o que está passando os policiais do Estado de São Paulo. Outro dia nós mostrávamos aqui a mesma situação, na Delegacia de Combate a Entorpecentes, o DENARC. E são inúmeros vídeos que nós recebemos da nossa tropa, de todos os policiais, por todo o Estado de São Paulo, de abandono. Os quartéis que apresentam dignidade em suas instalações, as reformas foram promovidas pelos próprios policiais, com recursos próprios, correndo atrás do QSA. Para quem não sabe o que é QSA, o policial vai numa loja de construção de material, pedir um pouco de areia, de pedra, de cimento, de cal, para poder reformar o seu próprio quartel, para que ele tenha o mínimo de dignidade e respeito, que é o que o governo do Estado não tem. E ainda, por cima de tudo, mentiu para os nossos policiais. Prometeu que a polícia de São Paulo seria a segunda mais bem paga do Brasil. Mentira! Prometeu que os policiais teriam assistência jurídica gratuita. Mentira! Prometeu que os nossos cabos e sargentos receberiam substituição de cargo. Mentira! Prometeu que nas rádio-patrulhas haveriam fuzis. Mentira! O novo cangaço age à vontade nas cidades do interior, cercando cidades, acoando os quartéis e delegacias. E pela coragem e destemor dos nossos soldados, eles fazem frente a esses criminosos. Aí vem com a lorota que criou não sei quantos baepes, sem estrutura alguma de inteligência. O policial sobe na viatura e sai para bater lata atrás de caráter geral, como qualquer outra viatura. Isso não é patrulhamento de ações especiais. Mal ouve quem conhece do tema para poder aprender com quem sabe. Humildade, governador, é muito bom. Principalmente para quem é um estadista e deve servir ao povo. Coisa que o senhor não faz. O senhor serve ao senhor mesmo e aos empresários seus amigos. Obrigado, presidente.